Muito bem-vindo, Cida! Muito bem-vindo, Thiago! Tem lugares que me lembram Minha vida, por onde andei Eu gosto de você pra c******, né? O fato de a gente ter passado tudo junto, entendeu? De ter aquele sorteio, cara... Pô, me fez apegar muito a você, cê... Você sabe que, Cida, eu tomo conta de Cida, né, cara? Eu só fico preocupado de eu sair, cara, e deixar Cida aqui sozinho, cara. Mas, Cida, vontade de ajudar todo mundo, eu até tenho, mas eu só posso ajudar uma pessoa aqui, essa pessoa é você, pô. Se eu sair amanhã e você ficar, eu tô feliz na vida, cara. Não adianta os 500 mil homens da minha vida, não adianta. Me diga, por favor. Não diga, meu amigo, não. Por favor, eu te peço. Eu preciso sofrer no brigadeiro, viu, Juju? Vou dar um anjo pra mim? Você que sabe, Thiago, não precisa dar não, tá? Vou dar um anjo pra uma pessoa que eu gosto muito E que nossa amizade começou pela nossa trajetória na entrada da casa, que foi o sorteio, isso me marcou muito. Pra Cida, pô. Obrigada. Eu também, o dia que eu vou pegar o Juju, eu já sei, eu já falei pra todo mundo já. Vamos usar o Thiago, Bial. Puxa, que surpresa. O lance que rolou ontem, melhor deixar pra lá, cara. Claro. Ficar como tava mesmo. Um amor assim delicado, você pega e despreza. Pô, em momento nenhum eu me arrependi daquilo não. Foi bom, o que aconteceu, aconteceu. O que aconteceu? Quem diria, hein? Retras por último e vamos sair por último. Caraca! Quem diria, quem? Cara, quanta coisa a gente passou junto aqui, maluca. Tom Tom, quarto infantil. Não, 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 não. Sabe quem tá bolado com isso, corre primeiro? Sorte Cida. Cara, eu nunca dormi sozinha, nunca tive liberdade de dormir, só nunca. Me doido pra fazer criança. Eu sou a Laranja, pra vocês vocês... Ela é o Bagado, gente. Ela é o Bagado. A gente cantava... Barbaridade! Aqui é a Laranja, aqui é o Bagado. É! A Laranja! Nós é vassoura, nós tem cinco, seis mulheres. Isso mesmo que nós queremos. Quer quanto mais mulher, melhor? O Bagado, meu! Quando chupa laranja, ela fica... Uxinha, vamos ver. Vocês decidem. Quem deve levar o nome de laranja e bagaço? Eu sou laranja e ela é bagaço. Ela é bagaço, mano. Quem fazia? Zero, trezentos. Todo mundo reclamava da nossa música. E hoje tá aqui a gente, as cantoras juntas. Nós compramos e isso é o que nós não queremos. Nós nunca sabemos, nós não dá ponto sem nós. Quem vai comprar o seu dedo, a laranja e o bagaço? A senhora é bagaço. A verdade que nós queremos é só virar um zóio. Virar um zóio. Virar um zóio. Virar um zóio. Me pede na carta que eu desapareça. Vem cá. Vencendo ou não, o que vocês ganharam de mais valioso nessa experiência do Big Brother? Tirando o carro, é claro. Fala, você é a primeira dama, gente. Ah, Biel, eu ganhei tudo. Amizade da galera aí. Ganhei tudo. Tudo de bom. E um de vocês ganhou 50 mil reais. O outro ganhou o grande prêmio, 500 mil reais. Bom, o público decidiu, com 69% dos votos, o Big Brother Brasil 4 foi conquistado por... Gessilda Silva do Santos! A Cida! 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 A primeira mulher a ganhar o Big Brother diz o que pra gente agora? É muita emoção, Vião!